Para o Brasil inteiro, ele derrubou todo o nosso dinheiro Mas o Brasil acordou, o Brasil acordou, o gigante levantou Extensão com o Bolsonaro, vamos juntos! O Nordeste do Brasileiro, vota o Bolsonaro O Nordeste inteiro está com o Bolsonaro Nordeste, no fiel ao Brasil, vota 17, vota Bolsonaro Vamos juntos, o Bolsonaro 100% Brasil Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste Vai 17, vai 17 O Bolsonaro é Sul, é Sudeste, Centro-Oeste Vai 17, vai 17 O Bolsonaro é Norte, Bolsonaro é Nordeste Vai 17, vai 17 O Bolsonaro é Sul, é Sudeste, Centro-Oeste Uai, seu app de vídeos curtos